Eu comecei minha carreira, na verdade, fazendo publicidade. E depois eu fui para o teatro musical, com 13 anos. Um dos musicais que eu fiz audição, que foi o que teve mais repercussão, que foi o Hairspray, em 2009, teve um reality no Multishow. Gente, Jennifer, eu lembro total. Você assistiu? Eu assisti total. Eu era pequena Inês, a pequenininha que cantava. Aí o Multishow fez um reality documentário, filmaram as audições, que era com a direção do Miguel Falabella. Então, o Multishow mostrou todo esse momento aí. A Malhação é quando na sua vida? A Malhação foi em 2014, foi depois o Fábrica de Estrelas. Ah, foi depois, né? Eu fiz o Fábrica de Estrelas, que foi aqui também, que era um reality para buscar uma nova girl band na época. E aí a gente formou a banda, só que a banda, infelizmente, não foi muito para frente. Teve uma música de trabalho, que foi Acenda a Luz, que foi para as rádios, o grande público conheceu. Mas sei lá, a gente ficou uns seis, oito meses com a banda, e aí não deu certo, e a banda acabou. E nesse meio tempo surgiram as audições, os testes para Malhação. Eu lembro que o dia que eu assinei a rescisão da banda, me ligaram dizendo que eu tinha passado para Malhação. Caraca, Malhação. Agora, foi em Malhação que você conheceu o seu amor. Foi em Malhação que eu conheci meu amor. Olha, amor de amor. Eita, lindo! Foi em Malhação que eu conheci meu amor. A gente se conheceu, na verdade, nos testes, porque a nossa temporada foi a de 20 anos. Sim. Então, a produção fez testes no Brasil inteiro, porque queriam um pouquinho de cada lugar do país. E hoje é de Salvador, eu sou de São Paulo, então a gente fez os testes finais em São Paulo, e aí? E aí, pronto! Vamos morar no Rio! Olhinho brilhou! Vamos pro Rio! Olhinho brilhou! Casamos! Aí, quatro anos depois... E agora a Lara, que tem um pai que é músico, a mãe que é musicista, cantora, canta pra ela? Cantamos! Que fofinho! Desde a barriga! Desde a barriga que ela escuta, é? Aham. Ai, que sorte! Desça a criança e não dessa aqui hoje. Não, não vão de você não, daqui tá dentro ainda. Afora já era, afora já era. Não, não, bebê, bebê! Show, bebê! Oh, bebê! Ah, era espirro, era espirro! Era espirro! Achei que você tava chorando! Espirra, espirra, espirra! Aí é sono agora! Cada hora aparece uma coisa! Aí você também, vamos pra frente. Malhação. Malhação, aí depois de Malhação eu fiz Eta Mundo Bom. Eta Mundo Bom, verdade. Ela dá seis. Depois eu fiz Pega Pega. Uhum. Que eu fiz a vilã. Uma vilã. É, a vilã fofoqueira. Primeira vilã da história. Apanhei na rua de uma velhinha. De verdade? Sério! Meu Deus! Ela me bateu na rua, me deu um tapa. Falou, vai cuidar da sua vida! Vai cuidar da vida da sua trineta! Aí você, nossa, o personagem. Tô fazendo bem! Tô fazendo bem! Tá dando certo, né? Gente, a pessoa bateu. Como é que são as pessoas, né, cara? Eu passo o perrengue. As pessoas acham que eu tenho que ser galã o tempo inteiro. Me solta! Me solta! Eu tenho que fazer isso o tempo todo. Eu não quero ser grosso. Me solta! Que beijo que eu sou casado. Larga minha boca. Larga minha boca. Larga minha boca. Você nem conhece a pessoa, né? Exatamente. Tem pessoas que falam umas coisas do tipo. Me olha de longe. Acontece muito em shopping. Que é a pessoa que me vê e faz isso aqui, ó. Ué, filha da puta! Chega minha mãe! Chega minha mãe! Às vezes, meu amor. Minha mãe tá do meu lado, cara! É bem assim! Às vezes, minha mãe tá do meu lado! Ué, filha da puta! Ué, filha da puta! Que intimidade é essa, cara? Meu Deus do céu! Porque as pessoas criam isso! Criam. E quando a pessoa tem certeza de, tipo, sabe quem é você, mas não sabe direito? Da onde? Nossa, eu te adoro! Eu torci muito por você no Dança dos Famosos! Isso eu nunca fiz! Nunca fiz, moça! Nossa, você pensa com uma coisa. Você ganhou o Popstar, boa! Ganhou o Popstar! Ganhou o Popstar! Aplausos! Tá pensando que é fácil? Fui um gauchão!